O programa prevê um total de 198 bilhões de reais em investimentos para rodovias e ferrovias. A presença do ministro dos transportes foi para anunciar a nova etapa do programa de concessões em Santa Catarina. Para esse ano, o Pio prevê o leilão em alguns trechos catarinenses das BR-282 e 480 no oeste do estado. Santa Catarina foi premiado. A presidenta solicitou que eu viesse a Santa Catarina exatamente por causa do que foi um dos estados mais contemplados nessas concessões. O ministro anunciou ainda que já estão previstos leilões de novos projetos rodoviários para concessão em 2016 nos trechos das BR-470 e 282, desde Navegantes até o entroncamento com a BR-153, BR-280 entre Jaraguá do Sul e Porto União e BR-101 entre Palhoça e a divisa do Rio Grande do Sul. O ministro defendeu o modelo de concessões e afirmou que não há motivo para a população se preocupar com os preços dos pedágios nas estradas, uma vez que existe fiscalização para isso. Nós temos uma agência que controla os pedágios, nós vamos ter o leilão para saber qual vai ser o menor pedágio, sem dúvida nenhuma, para isso existe a agência que é a NTT.